Esparei o alarme galera do Getão, só com o grave do som Aí rapaziada, eu disparei o Getão aí, só com o grave Esse é o tal do Mula Esparei o alarme galera do Getão aí, só com o grave do som aí Caralho, o maluco é brabo Esparou mais uma vez aí galera, com o gravão aí ó Ixi, mas aí Como dá o Getão hoje Caracas E é pau Já avisei que vai dar merda isso Mothers is that song Constellation Constellation G2 Música 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 Música